Hoje a tropa hoje quer você Hoje a tropa hoje quer você Hoje a troca hoje que é você Hoje é troca hoje e quer ir você Hoje é troca hoje e quer ir você T, 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 T Tê? 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 Hoje é a tropa, hoje que é você Hoje é a Trapouge que é você T, 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 T T, 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 T